Os provedores de acesso à internet devem fornecer a partir do endereço IP os dados cadastrais de usuários que cometem crimes virtuais, mesmo que os fatos tenham ocorrido antes do marco civil da internet. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o processo, o internauta usou a marca de uma empresa de informática para enviar mensagens de e-mail que induziam os destinatários a clicar em um link. Após o clique, era instalado no computador um programa capaz de roubar dados da vítima. A empresa de informática conseguiu identificar o IP de onde os ataques haviam saído e pediu na Justiça informações do usuário. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido da empresa e fixou multa diária de mil reais em caso de descumprimento. No STJ, o provedor alegou que era impossível fornecer os dados, já que o IP seria dinâmico, ou seja, o usuário receberia um número de IP diferente a cada conexão. Além disso, não havia na época norma que obrigasse as empresas de serviço de acesso a armazenar dados de usuários. O relator no STJ, ministro Paulo de Terço Sanseverino, manteve a decisão do Tribunal de Justiça e explicou que os fatos ocorreram antes do marco civil da internet. Mas o Comitê Gestor da Internet no Brasil já recomendava, desde aquela época, que os provedores deveriam manter, por no mínimo três anos, as informações de conexão e comunicação, como identificação do endereço de IP, data e hora de início e término da conexão e origem da chamada. Os demais ministros da terceira turma acompanharam o voto do relator. Legenda Adriana Zanotto